Pelo menos 41 vigilantes locais mortos numa emboscada por um grupo armado do estado de Karsina, na Nigéria. Pelo menos 41 membros de um grupo de vigilantes locais na Nigéria foram mortos numa emboscada por um grupo armado não identificado no estado de Karsina, no norte da Nigéria. Fontes policiais confirmaram. Arquivo, roupa de civis raptados por bandidos no estado Zanfara da Nigéria. Os mortos faziam parte dos chamados Iansakai, grupo de voluntários que lutavam contra grupos criminosos da região que nesta ocasião procuravam gado roubado na floresta de Iarjgoje. O porta-voz da polícia, Gambo Izar, disse que o falecido que pertencia a 11 localidades do estado foi emboscado assim que pôs os pés na floresta da quarta-feira à noite, de acordo com o sítio web PMNWS. Karsina é o estado natal do presidente nigeriano Moramado Borari, que há meses vem sendo ordenado operações de segurança para combater os temidos grupos bandidos que assoram áreas remotas do país com raptos, roubos e extrusão. As autoridades nigerianas identificaram ainda mais as suas operações nos últimos dias, à medida que se aproximam às eleições presidenciais de 25 de fevereiro, marcando o fim do mandato do atual presidente, que já não é elegível para se candidatar novamente. Fonte Europa Press Fonte Europa Press